Essa semana foi extremamente valiosa para todos nós que participamos do evento. É um marco na integração de setores, setor público, privado, academia, técnicos, todos nós engajados e envolvidos para encontrar soluções, buscar as melhores oportunidades, as melhores experiências do mundo, das universidades, para podermos levar para as nossas cidades e melhorar a vida dos nossos cidadãos.